Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como todo domingo às 6 horas, eu vou estar mostrando para vocês os usados da semana, os perfumes, os hidratantes, o body splash que eu usei. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu já convido vocês a se inscrevendo, ativar o sininho da notificação para você não perder nada e também estar me seguindo lá pelo Instagram que eu sempre deixo passando por aqui, que é arroba sua vida perfumada, tá? Então eu já vou começar mostrando uma dupla que de vez em quando ela aparece aqui nos usados da semana, que é o hidratante do Be My Self da linha Capricho do Boticário com o Egeo Vanilla Vibe também do Boticário. Gente, eu amo usar essa dupla aqui. Não tenho hidratante do Egeo Vanilla Vibe, mas não sinto falta alguma, tá? Porque ele super combina com esse hidratante aqui do Be My Self. O que que acontece? Aqui no Be My Self, você vai, eu pelo menos, tá? Eu percebo bastante a baunilha, o coco. Aqui também tem baunilha, tem coco também, só que aqui tem uma nota de pimenta rosa que deixa o Egeo Vanilla Vibe com uma pegada um pouco mais fresca, sabe? Mas eles dois super combinam. Dá sim pra usar, pelo menos eu consigo usar essa duplinha aqui sem problema algum e supri muito a minha necessidade de hidratante, tá? Então eu amo usar a Be My Self com o Egeo Vanilla Vibe, super combina os dois. Um outro também que eu usei, que eu já tinha um tempinho que eu não tava usando ele, foi o meu Luna Absoluta e da Natura. Algumas pessoas, né, sentem nele aí semelhança com o lá no Intressor de Lancôme. Tem alguma coisinha assim que tem uma, que você consegue perceber uma semelhança. Aqui também tem frutas vermelhas, tem uma nota de cacau. Aí aqui tem uma floralidade que é da Orquídea Negra, né? Que você percebe sim essa floralidade dele. Ai, gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo esse perfume aqui, é um chipre delicioso aí da linha Luna, tá? Muito bom mesmo esse aqui, Luna Absoluta da Natura. Um outro também que eu usei foi o meu Scandal. A Paris aqui, no caso, é uma versão do Scandal bem leve, tá, gente? Não é aquela, não tem aquele mel tão forte como a gente percebe no Scandal tradicional, tá? Aqui é um perfume bem equilibrado. Eu, pelo menos, eu uso ele em qualquer estação do ano. Muito gostoso mesmo. Nossa, gente, eu amo esse perfume aqui, tá? Eu acho ele uma maravilha. Muito gostoso mesmo. De repente, se você quisesse conhecer uma versão do Scandal que seja o mais versátil, tenta conhecer esse aqui, o Scandal à Paris. De repente, ele vai suprir a sua necessidade aí, tá? Usei também o Beaten Flower, que acho que é assim que se fala, Beaten Flower. Eu acho que é isso, não sei. Da Mahogany, o hidratante junto com o perfume. Esse perfume aqui, gente, ele é tão gostosinho. Eu quase não vejo muita gente falando dele, mas ele é muito gostoso, sabe? Ele tem aí uma proposta que lembra um pouco Lady Miriam de Paco Rabanne, só que ele é uma versão mais leve, tá? Pelo menos na minha pele ele fica mais leve. Mas eu sinto também aquela pegada de alguma coisa que lembra um pouquinho mel, sabe? Ele é muito gostoso mesmo, esse perfume aqui, tá? Muito gostoso. E não é aquele que tem tanta projeção, tanta fixação, mas eu gosto dele, tá? Eu gosto de usar com essa dupla, quando eu uso principalmente com o hidratante, ele até fica um pouquinho mais de tempo aí na minha pele, tá? Eu gosto muito dele. Um outro também que eu usei foi esse aqui, o meu amado, Ilia Tradicional e da Natura. Essa semana eu não fiz testes, né? Não botei nada que tenha sido aí de lançamento e tal. Então eu pude usar mais os outros perfumes e me joguei um pouco mais aqui essa semana. Eu usei meu Ilia Tradicional e da Natura, que eu amo, gente. Que floral frutado gostoso. Ele tem uma floralidade muito gostosa mesmo. E tem também um leve adocicado aí de fundo. Você vai sentir um pouco esse adocicado dele. Nossa, muito bom. Ele tem framboesa, tem fresia, tem algumas... Tem acho que baunilha também. Então ele tem um floral frutado que tem uma base aí um pouquinho adocicada, tá? Muito gostoso mesmo. O Ilia Tradicional da Natura. Usei também um que um tempo atrás eu mostrei pra vocês. Não sei qual o vídeo de usar essa semana que eu usei. Se foi semana passada ou retrasada. Mas eu usei ele e eu mostrei pra vocês, né? Que tinha uma gotinha. Não sei se vocês vão lembrar. Agora ele acabou, gente. Terminei de acabar com ele. Que perfume delicioso. Usei esse aqui. É o Nina, da Nina Rich. É o Nina Lextace. Só que na versão Carreste, tá? Ele tem flores, gente. Que perfume maravilhoso. Uma floralidade deliciosa das rosas. Nossa, ele é muito bom. Eu não vou jogar minha embalagem fora essa embalagem aqui. Por quê? Eu não tô em condições de comprar outro agora. Mas eu quero ficar sentindo o cheirinho dele aqui na embalagem. Gente, nesse frasco aqui delicioso. Que ele é muito gostoso mesmo pra mim, tá? É um floral muito gostoso. Uma floralidade aí de rosas. Que com certeza eu vou ficar cheirando aí o frasquinho dele, tá? Usei também aí o meu Lula Rosé da Natura. Ai, gente. Eu amo esse perfume aqui. Inclusive, eu tenho até um backup dele. Ele é muito gostoso. Muito agradável, meu fato. Ele tem pimenta rosa. A pimenta rosa dele é bem perceptível, tá? É um perfume muito bom mesmo. Ele lembra bastante o Chance da Chanel, tá? No caso, na versão EDT. Eu já tive o Chance no Decam. E realmente parece bastante. Que floral gostoso esse perfume aqui, gente. Com uma pimenta rosa. Nossa, eu acho que ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas é um descontinuado aí da Natura, né? Então, assim. De vez em quando você consegue, de repente, aí no Shopping. Consegue também no Mercado Livre, tá? Mas eu sei que, de repente, aí na própria Natura. De vez em quando ele vem, né? A Natura traz ele. Usei também o meu Olympéia. No caso, esse aqui é o de Paco Rabanne, né? Só que é o Aqua Leger, tá? É um de parfum, mas é o Aqua Leger. Ele é uma versão que, pra mim, gente, pelo menos, ele tem notas solares. Ele também tem a nota de sal. Tem baunilha. Só que eu acho ele mais leve do que os outros Olympéia que eu tenho, tá bom? Eu acho esse aqui uma versão mais leve, pelo menos na minha pele, tá, gente? Gente, quando eu falei dele lá no Instagram, algumas pessoas falaram que mesmo esse aqui ainda traz um certo incômodo, mas eu acho ele bem mais leve mesmo que os outros. Eu amo os Olympés. Todos eles que eu conheço eu gosto muito. Só a versão Intense que ele me dá um pouco mais joadinha. É um Intense. Mas os outros, todos eles que eu conheço eu gosto, tá? Esse aqui é o Aqua Leger. Eu amo esse aqui. Uso um pouquinho porque ele é um de 30ml, né? Mas eu já tenho usado bastante ele aí, tá? Muito gostoso mesmo esse Olympéia de Paco Rabanne, o Aqua Leger, tá? Usei também o meu Flower by Kenzo na versão Elixir, tá? Esse aqui é umzinho de 30ml. O frasco é grande, né? O de 100ml é enorme, mas ele é muito gostoso, gente. Ai, que perfume gostoso. Ele tem uma talcada, uma adocicada. Ele tem framboesa. Ele tem fava tonka. Ele tem notas atalcadas. Ai, gente, olha esse perfume que maravilhoso. Eu acho ele muito gostoso mesmo. Nossa, muito, muito gostoso. Algumas pessoas sentem nele um toque um pouco vintage. Então, assim, tem gente que às vezes não gosta, né? Mas é bom. Sempre a gente conheceu os perfumes. Pra mim, ele me agrada demais. Esse aqui, inclusive, foi o que eu usei aí no Dia dos Namorados na parte da noite, tá? E usei o meu Elia tradicional durante o dia, tá? Muito delicioso esse aqui. O Flower by Kenzo na versão Elixir, tá bom? Usei também o meu Ecos Castanha, o frescor, né? Da Natura. Gente, eu amo esse frescor. Pra mim, ele é o preferido aí da linha dos frescores, tá? Eu gosto de todos. Mas esse aqui em específico é o que eu mais gosto deles, tá bom? Tem aí um toque um pouco amendoado, né? Que a gente percebeu algo amendoado nele. Ai, gente, ele é muito gostoso. Eu uso também um docinho, assim, de fundo, sabe? Ai, ele é muito bom. Eu tenho até um backup dele de um frasco diferente, né? Que vem uma escrita no frasco. Eu tenho esse aqui, tem um backup. Ele é maravilhoso, pelo menos pra mim, tá? Acho que o segundo frasco que eu tô tendo dele aqui, eu amo esse frescor aqui da Natura, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com todos eles aí pra vocês, tá? Usei também o meu Fantasy de Britney Spears. Esse aqui, gente, é um clássico aí, né? Na perfumaria, muito gostosinho mesmo. Tem aí tudo quanto é nota doce, bem gostosa. Inclusive, é, o chocolate branco, né? Que tem aqui. Também tem uma saídinha, é, um pouquinho azedinha, pelo menos no meu olfato. Que tem uma notinha de kiwi. Nossa, a saída dele é muito gostosa, mas depois ele fica bem doce na pele, né? Pelo menos na minha pele. Fica bem docinho mesmo. Tem uma pegada até um pouco jovial, né? Ai, eu amo esse perfume aqui, gente. No início eu não gostava dele não, tá? Eu adquiri um, me dava muita dor de cabeça. Depois eu comprei novamente, fui me adaptando a ele. Eu falei, não, por que eu não posso ter um Fantasy? Claro que eu tenho que ter. E me adaptei, eu amei. Continuo usando aí e sem problema algum. Usei também o meu hipnose da Lancome. Esse aqui, ele tem uma flor de maracujá muito evidente. Muito evidente mesmo a flor de maracujá que tem nele, tá? E com uma baunilha, gente. É o que eu mais percebo nesse perfume. Ai, que delícia. Ah, ele é maravilhoso esse perfume aqui. Eu acho ele perfeito. Vocês quase não me vêm falando dele. Porque é um perfume que é caro, muito caro. Esse meu aqui é até um tester, né? Porque quando eu comprei, ele não era dessa cor, tá? Ele foi escurecendo por conta da baunilha, né? Muito gostoso mesmo. Mas eu uso pouco porque eu tenho medo de acabar, né? Infelizmente, eu tenho até um da Paris Elysees. Eu esqueci o nome agora, do da Paris Elysees. Que lembra bastante ele mesmo, tá? Lembra muito mesmo. Usei também o meu Lille Absolu. Esse aqui, do Boticário. Inclusive, pra mim, o Lille Absolu é um dos mais elegantes do Boticário. Não coloquei ele no vídeo que eu falei, né? Dos elegantes do Boticário, gente. Por quê? Eu não tenho o frasco grande. Eu falei, vamos falar de outro. Porque muitas pessoas já falam dele, né? Mas é um perfume que eu amo, tá? Pra mim, é um dos mais elegantes. Mas eu ainda não tive condições de adquiri-lo, tá bom? É um perfume que eu acho muito maravilhoso mesmo. Ele tem uma floralidade. Eu sinto nele também, gente. Um certo... Não é doce, mas um dulçor, tá? Nossa, eu sinto nele sim. Uma pegadinha de um dulçor muito gostoso, assim, de fundo, na base dele. Ele tem baunilha, então essa baunilha, ela sobressai um pouco ao meu olfato. Mas nada que fique aquele perfume doce. Não, nada disso, tá? Mas é um perfume sim que ele tem um leve dulçor muito gostoso. Tem aí o Lille. Então, assim, gente, ele é perfeito, tá? Eu acho esse perfume aqui maravilhoso. Eu usei com o acetinado dele. Que eu tenho o acetinado dele na versão full size. Só que eu uso esse aqui, que é da Bisnaguinha. Que foram dois kits que eu ganhei na compra que eu fiz. Então, eu uso... Pra que eu vou comprar o grande agora, né? Principalmente do perfume, se eu ainda tenho mais umzinho desse aqui de 10ml. Eu não tenho necessidade de gastar agora. Usei também, gente, o meu maravilhoso. Que vocês sabem que eu amo. Que é o Boa Noite aí, de Boticário também. Que é da linha Cuide-se Bem. Gente, eu amo essa linha aqui, tá? Não sei se eu já mostrei pra vocês a cor do hidratante. Eu acho que eu já mostrei, não lembro. Ele é um... Tipo um roxinho bem carinho. Eu não sei qual cor que vai estar aparecendo pra vocês aí, tá? Mas é um bem clarinho mesmo. De como se fosse tipo um lilás. Mas é como se fosse uma mistura de um lilás com azul, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Ele é muito gostoso mesmo. Ele tem aqui aquela... Sempre falo pra vocês, né? Lavanda, camomila. Tem o musk. Na minha pele, gente, ele fica maravilhoso, tá? Me traz realmente sensação relaxante. Eu gosto muito. Inclusive, borrifo também nos travesseiros. Eu não peguei o aromatizador. Mas eu também tenho o aromatizador. Eu uso bastante no travesseiro. Onde já tá o meu, gente? Gente, ó... Já tá aqui. Pra vocês verem quanto que eu uso esse body splash. Eu gosto muito dele, tá bom? Ah, outro também que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês que eu usei também. Que foi esse aqui, que foi meu Anjo Odemo da Givenchy. Delicioso, né, gente? Muito gostoso mesmo esse perfume. É... Não acho que seja aquele perfume pra comprar aí no escuro, tá? É um perfume que tem sem que conhecer. Inclusive, temos um nacional que parece bastante com ele, que é o Gigi da Vatim. Tá? Esse aqui é um Anjo Odemo da Givenchy. E é aquele perfume que tem aí tomilho, que tem açafrão. A nota de açafrão dele fica bem evidente, tá, gente? É... Por isso que eu acho que é um perfume que a pessoa tem que conhecer. Não acho que seja um perfume aí tão fácil assim de agradar, tá? Eu acho que ele é um perfume um pouco diferente do que a gente tá acostumado. E tem uma base aqui, tem uma baunilha que fica... Sobressai a minha pele, tá? Ele fica um adocicado na minha pele. É... Não é doce, doce, mas ele fica um adocicado sim, tá? Algumas pessoas acham que ele é até um pouco doce, enjoativo e tal. Pra mim, não. Ele... É... Eu gostei, tá? O meu olfato, esse perfume aqui, ele é muito gostoso. Algumas pessoas falam, né, desse toque misterioso dele. Eu sinto nele também um toque um pouco incensado, tá? É um perfume assim... Pra mim, é um perfumão, tá, gente? Um perfumão, assim, de mulher que quer arrasar mesmo. Esse tipo de perfume que eu acho que é o Anjo Odemo e da Givenchy, tá? Então, meus amores, me contem aí se vocês conhecem algum desses produtos aqui que eu usei. Algum desses perfumes, algum desses hidratantes que eu vou amar saber, tá bom? Um grande beijo.